Música 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 Boas pessoal De aqui Falsimitri Estamos aqui a começar uma nova série no canal pessoal Vai ser basicamente Passar o jogo ao começo inteiro Vai sair aqui com o nosso amigo Blondas Boas mano Pronto pessoal Não estamos a falar mais porque estamos a gravar o vídeo Às 3h48 Da manhã Mas pronto vamos ver o que importa Bem Blondas estás preparado? Estou pronto Vamos aqui assorrar nós os dados Bora lá Mãe Eu estou todo cagado mano Eu tenho sombra alto Também tenho sombra no máximo Não estou bom mas está fudido Porque se ele falar alto a vizinha Vai fazer queixa Então é É fudido Ui do bom carro Não é bom mas Tanto só do céu Ui olha a mãozinha do homem Estás a dar um ingresso Para ir até a Nikon Estou lá Brinca mano Olha está a dar Rádio FM Despacito Ei não gosto Vamos ouvir Rádio comercial Ui da Rádio FM Só falta o erro Brinca Só moscas ou filho O que é que se cagou? Ui Cuidado estamos a chegar aqui A maçã do Bill Gates Ui muita segurança O grande mestre O grande mestre O homem está só o passeio O gordo O homem está só o passeio Olha o gajo Deixa-me ter um achado Ui Temos que seguir mais uma reportagem na TVI Ora bem 17 de setembro de 2013 De não sei o que Muitos mails Ok o assunto é Dica Atividade ilegal Os sistemas psiquiátricos Você não me conhece E pronto Embarar no manicômio O gajo está no manicômio Fazer o crime Estou com a mente Só vê se fazer uns pormenors daí E tal Ora bem Vamos aqui ver o passe da Comicona Ui cuidado Ui Cuidado com o homem Anticipação Isto é experiente Trabalha na TVI Ui Isto parece lógico Eu gosto de fazer uma reportagem Estás ali tipo aqueles filmes de Dráculas E aí parece bem a casa deles Não Ui Minha televisão vai se apagar ao fim Já está Virgem deu à luz masculina Uh Oh What the fuck Let's go what the fuck Look at me 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 You know what the fuck This place ... How is it going to happen? I'm not I'm not I'm not I'm not Não tem nada. Olha a pastilha. Não tem nada. Olha a pastilha. Não tem nada. Só ficou sobrito. Tem de passar em duas portas. Ui. Para onde é que fomos homens? Olha, se fosse a ti, ia para a esquerda. Começa a sentir mal. Manicóme. Veja o manicóme. Agora, tipo, vamos fazer uma estuda. Como é que eu me... Ah, aqui. Faz assim um reloquezinho, mano. Ui. Temos aqui o Zenbolt. Não tem nada. Mas tem uma coisa que foste aqui. Por que é que estão aqui os hippies da tropa? Isto nem é da tropa. Porque dois gajos e o manicóme que andavam a fogueir intensamente. Ui, ui. E o Leonardo do Paralos, tiveram que chamar de coisas. Estou sem boa noite. É da telepise. Vamos lá. Até porque na história diz que, no verdade, tu és um entregador de pizzas. É isso mesmo. Será que esta porta está aberta? Outra. E é, mas está tudo comendo. Não tem nada. 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 Ui. Olha ali, filho. O que é que tem? É a janelinha aberta. Então, vamos lá. É para trás da galha, filho. Ui. Por que os membros estão? Agora bem, eu vou ter que começar a falar mais baixo. Porque não era muito bom. Andei bebendo. E ainda é... Em um índiozinho. Eu vou ter mais fadido. Ya. É fadido. Eu não quero ficar aqui sozinho, mano. A gente com a papinha. Eu vou ter mais fadido. Ui. Ui. Bom, mas estou com medo. Está aqui perido, filho. Mano, se eu não grito. Estou fadido. Estou com medo. Olha, vês? Como é que o brito passa aqui para dar as prendas? Eu só ouvi passos. Ya. Ouviste? Não. O que é que o brito passa aqui para dar as prendas? O que é que eu ouvo, meu filho? Estou muito grível. Porque a minha casa à noite meio que se torna assombrada. E há a minha também. Minhadinha na corredora. O que é que eu faço? É ruim, caralho. É ruim, caralho. Sim. Filho da puta. Eu já falei com um cifo armado. Todos os domingos vou buscar com um. Eu fume. Mãe, porquê vai aparecer aqui um mês? O que é que eu tenho a sensação que aí tem um documento ou uma bateria? Veja, mas é a porta. Veja, o que é que eu falo? Não. Eu não vou recargar. Eu não vou recargar. A porta. Fui eu. Vou ficar aqui. Se não, acaba-se o fogo. Olha lá é um documento. Que ninguém dá a rua. Eu trabalho aqui na Sony. Não me respondi. O que eu faço já? Veja, ligo o brito. Ah, a minha conta. Pirote. Vou aí. Espera aí. Olha o colchão. Não, olha. Abra a porta. Não, olha. Não, olha. Não, vai por cima. Não, olha quase tudo. O que é isto? Alguém anda. Alguém anda. Alguém anda a cagar. Uma alfa. Está tudo embora. Olha o sangue. Achas que vou embora? Já parece que no chão está pegado este sangue, não é? Ah, shit. Estou que estás a deixar um doido. Vamos aqui para dar o rastro. Vamos embora ou vou à casa do banhinho? Olha o periódico, meu Deus. Não usam tampões, depois é isso. Vamos embora? Estou aqui do banhinho. Vamos usar tampões. É. Vamos para aqui. Ah, ali tenho medo. Aqui tenho mais. Oh, onde está a cama? Onde tem nada? Como queres apostar que vamos ver alguma pessoa aí? Por que ele está riquecendo o teto? Por que é a Mariana? Ah não sei, ele dá um boiço. Oh, oi oi. Ai, ai, ai. Não sei tudo. Eu acho que vamos jogar ao fim. Eu acho que sim. Hum, por que eu fiz mal. Olha. Os bichos. Já. Oi, oi. Não, eu estou nem aqui em cima. Acho que isso deve ser. O 10. Por que não? Espera bem para mim. Ah, oi. Cabeças. Cabeças. What the fuck. Não sei. É, 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 é aquelas coisas que criam cabeças. O, o gajo da SWAT. Ei, morreu com um pau enfiado. No cu. Eu disse que o gajo havia de morrer com um pau no cu e o gajo morreu mesmo. É, é isso. Faz o que é que temos que fazer depois de terminar esta série e comprar o outro. Ouviste o que o gajo disse? Temos que dar o get a fuck out. Pois. Mas adivinha lá. Nós como soluções de entregadores deste piso. Muito fiéis ao nosso trabalho. Bombas. Não dá um cheiro. Não me digas que é o OG Supremo. É. Abaixa-te. Eu estou a ouvir passos e um respirar forte. É o gajo-me. Está a ter o colo estrelato. Está a ter o colo estrelato. Queres uma mãozinha para limpar o cu? Não. É que é literalmente por isso. Tu metes o papel na mão e... Mãe. Nós temos que passar por ali. Acho que sim. Ah, foda-se. Passa a correr devagarinho. Hum... Geralmente. Acho que vamos levar um jump sequer na mesma. Não, por tanto. Ai, gordo. Ai, ai, filho da puta. Ai, não. Ai, meu Deus. Quem está a cantar? Quanto tempo é que chegávamos do vídeo? Não sei. Acho que vamos em nove minutos. Onze. Quem é você? Ah, o primeiro episódio deixámos aqui. E que tal? Vamos ver se o pessoal curte. Ah, deixa só ver o que vai fazer. Ok, vamos chegar por aqui. Ora bem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se quiserem que eu e o Bomas continuemos a série, digam aí nos comentários. Deixa o vosso like para fortalecer o canal e para nós percebermos que gostaram mesmo da série. Bem, eu vou-me despedir e vou deixar agora aqui o Bomas falar. Muito bem, eu tenho a dizer uma coisa. Deixa o vosso like. Para quê? Porque eu vou-vos explicar uma coisa. Com like nós ganhamos dinheiro. Com dinheiro nós compramos droga. Com droga eu fico a se nifar. Fiz vídeos fixe. Exatamente. Prontos. É deixar o likezinho. E... Ficaram aí com duas reações de merda. Dois jumpscares, filhos da puta. E eu estou com sorte. Estou com sorte que a minha vizinha não bateu a parede. Tchau. E vou aproveitar da minha sorte para lutar. Tchau. Tchau. Tchau.